Música 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 Estão vaiando até cobrança lateral do homem. Ai, pegaram mesmo. Música 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 Nem pro zero a escalação do cara, né? Ah, ele tá jogando no 4-4-2 ali, em vez de botar os laterais e jogar, não tá jogando. É, eu tô percebido isso aí. Eu tenho percebido isso aí. Música 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 Música